Música O Brasil avançou na prevenção e controle da cárie em crianças, mas a situação em adultos e idosos ainda é preocupante. Para mudar esse quadro e universalizar o acesso à saúde bucal, o governo criou o Brasil Sorridente, o maior programa de atendimento odontológico público e de graça do mundo. Dados do Ministério da Saúde mostram que as ações de prevenção têm evitado a extração de 400 mil dentes por ano. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre esse assunto. Música Seu Anísio, de 77 anos, conta que há mais de 40 perdeu os dentes. Agora ele veio fazer os moldes para colocar uma prótese dentária e vai ganhar um novo motivo para sorrir. É, sorri bastante e me senti mais, com ânimo, né? Mais feliz, porque a dentadura também é uma ajuda para a vida da gente, né? Agora o senhor vai sorrir com gosto? É, com gosto. Se isso acontecer... Beatriz, de 13 anos, passou a usar aparelho ortodôntico. A menina tinha dores de cabeça por causa do problema na mordida irregular. Depois do procedimento odontológico, ela conta que a vida dela mudou. Ah, eu acho muito bom, né? Que eu vou ficar com um sorriso melhor. Os atendimentos do Seu Anísio e da Beatriz foram no Centro de Especialidades Odontológicas de Planaltina de Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Em todo o país, são mais de 900 centros como este, que fazem parte do Brasil Sorridente, que existe desde 2004. Todas as unidades oferecem assistência odontológica básica. Já os aparelhos ortodônticos, são disponibilizados apenas em centros especializados em alguns municípios. O paciente passa pela atenção básica, na atenção básica é feita a avaliação deste paciente, aí faz a instauração, faz cirurgia simples, e os casos que requer uma atenção especializada é encaminhado para cá. No caso, tratamento é dodôntico, quer fazer canal, próteses odontológicas. Quase 90% das cidades brasileiras contam com equipes de dentistas e técnicos em saúde bucal. Em 2011, foram mais de 150 milhões de atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil Sorridente é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Um dos desafios é ampliar a rede, para garantir a atenção desde a infância. Esse atendimento é feito na atenção básica, onde a atenção básica acompanha as crianças de idade escolares, o profissional vai até a escola, faz as palestras, a distribuição de escovas e cremes dentais, e quando há necessidade que ele faz uma prévia triagem na escola, ele encaminha para a atenção básica. Segundo o IBGE, em 1998, cerca de 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido ao dentista. O programa quer mudar essa realidade e já mostra avanços. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, em 2010, o número de crianças livres de cárie aos 12 anos cresceu de 31 para 44%. O aumento da assistência tem evitado a extração de cerca de 400 mil dentes por ano. Tudo isso tem garantido a alegria de garotos como o Juliano, que aos 12 anos está feliz da vida com o aparelho odontológico e espera ansioso para ganhar um novo sorriso. Vai ser bom, né? Porque acho que o meu dento vai estar melhor, vai estar tudo reto, vai ficar melhor para mim, vai ficar bonito. Vai ficar bonito? 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 A CIDADE NO BRASIL